Olá pessoal, bom dia. Está começando o programa DRM, o programa do canal dos livros apócrifos. Muito bom dia, pessoal. Bom dia para toda a nação brasileira, para todo o mundo, para você da Europa, para você do Brasil, para você da África, da Ásia, para você do continente americano. Bom dia para todas as nações. E nós estamos trazendo hoje uma notícia que todos estamos evidenciando, porém as pessoas não estão dando crédito àquilo que a Escritura diz. Mas o Sol, o Sol vai acabar? O que vocês acham? O Sol vai acabar? É, o Sol que ilumina toda a Terra, o Sol vai acabar? Olá, eu tenho informações para você, muitas informações para você. É importante você ficar aí, não saia daí, porque nós vamos falar hoje sobre o livro de Tomé, o apócrifo de Tomé. E vamos falar sobre a Bíblia também, pessoal. Ó, na página, esse livro aqui ó, na página 880, vamos ler a página 880 e 79 e 880. Esse livro são só duas páginas, esse livro. Vou ler as duas para ler o livro todo para você. E hoje à noite nós iremos ter uma live também, complementando isso, nós vamos trazer mais informações sobre o Sol, sobre o ciclo da Terra, para você entender. Antes, aqui na Bíblia, do João Ferreira de Almeida, a Bíblia diz assim ó, E Deus pôs um firmamento no capítulo 1, pôs um firmamento no céu para iluminar a terra e para governar o dia e um para governar a noite. Colocou um luzeiro para iluminar a terra do dia e um para governar a noite. Só isso que eu vou falar para todos vocês. Então, Deus criou o Sol, criou a Terra, criou tudo que existe, gente. Ele criou tudo. Ele criou a natureza, ele criou os mares, ele criou o ar que nós respiramos, ele criou tudo, Adnilson. Isso eu já sei, eu sei que você sabe, mas é bom a gente sempre reforçar isso na sua cabeça. E por que ele fez isso? Isso era uma preparação para a maior criação dele, o ser que ele iria amar com toda a sua intensidade. E aí ele criou. Depois que ele teve feito tudo, feito os animais, feito o vento, as águas que estavam nos lugares certos, separação entre o firmamento, ele criou o homem. Ele criou o homem, gente, para o homem o adorar. Ser grato a ele. Não ser grato ao Sol, não ser grato à Lua, não ser grato à natureza, não. Mas ser grato a ele. Mas ele não fez o homem e falou assim, agora a partir de hoje, Adão, você vai ter que me adorar. Não, não, ele não fez isso, não. Ele diz, eu sou o seu senhor. Mas ele deu uma coisa chamada livre-arbítrio, aquele que você tem e eu tenho. Aí o Adão fez, fez o Adão e fez a Eva. Correto? Fez os dois. Todo mundo conhece essa história. Mas era para o Adão adorar o Sol? Não, não era para ele adorar o Sol. Era para ele adorar a Lua? Não. Lá no livro de Êxodo, diz assim, aquele povo que ele tirou da escravidão, ele falou para aquele povo. Ele falou assim, lá no livro de Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim. Deixa eu ir direto ao assunto. Tem muitas pessoas adorando o Sol hoje, gente. É, a religião da adoração do Deus Sol está aqui na Terra. Mas hoje a adoração ao Sol está sendo de forma velada, de forma escondida. Existe uma igreja que ela adora o Sol. Você pode ver as fotos dos santos que essa igreja adora, ou as missas que tem o Sol bem grandão. Tem até país com o símbolo do Sol na bandeira. Olha, o Egito, os egípcios adoravam o Deus Sol, o Rá. E o Sol, ele está sendo adorado por muitas religiões. Muitas religiões sendo adoradas. Mas quem é para ser adorado? É o Sol ou quem criou o Sol? Ah, mas o Sol eu estou vendo, eu não estou vendo quem criou o Sol. Você não precisa ver para você crer. Você não precisa enxergar para você crer. Sabe o que vai acontecer? Para acabar com esses adoradores e com as pessoas que não acreditam em uma criação, em um criador, há um apocalipse previsto para o Sol. E a humanidade, a quarta geração que somos nós, quarta e última geração, nós estamos já vivenciando o apocalipse, gente. Não é brincadeira, você não está acreditando, nós já estamos vivendo o apocalipse. E o Sol, meus senhores, o Sol vai escurecer. O que, Denilson? É, durante três dias, durante três dias. Você imagina, aqui no Rio está um frio danado, no Sul está um frio danado. A inversão do campo magnético da Terra é o ciclo que a Terra passa. A Terra, o Messias falou, que seriam os princípios das dores. Então, não tem mais tempo, pessoal. Não existe mais tempo para a humanidade. Não existe mais tempo para a humanidade. E nós viemos aqui todos os dias para falar para você o seguinte. O fim da humanidade se aproxima. E há passos longos e largos. Você que está aí me vendo, você tem que decidir a sua vida. Você tem que entregar a sua vida para aquele que pode te salvar. Não o teu corpo, tá, pessoal? O nosso corpo já está condenado. Mas a tua alma e o teu espírito. É isso que Ele quer salvar, porque terão novos céus e novas terras. O Pai é bondoso. O Pai é amigo. E o Pai vai construir novas moradas. O Pai vai restituir tudo aquilo que você quer na vida. Quer ter paz, quer ter uma família. Quer viver bem. Você imagina você viver sem essa opressão que nós sofremos dia a dia. Se você não tomar alguma coisa, você não vai poder comprar, não vai poder beber. Você que tem que trabalhar todos os dias num esforço humano, inumano, ganhando um mísero salário. Você que está querendo trabalhar, está desempregado, mas você não consegue trabalho porque você não tem um diploma. quantas e quantas e quantas injustiça está acontecendo na Terra. Quantas pessoas foram mortas? Quantos índios foram mortos nesse nosso país? Quantos indígenas morreram aqui, aqui nos Estados Unidos e no mundo por conta de exploradores, de ganância dos homens? homens que querem dominar sobre os outros homens. O que eu estou falando para você não é mais novidade nenhuma, mas o que eu vou falar para você é novidade agora. Para muitos. Porque esse livro aqui, gente, esse livro, ele foi ocultado e graças a Iarro, esse canal, o canal DRM, o canal dos livros apócrifos, está vindo primeiro para acabar o mito de religião. Religião não salva ninguém. Religião não salva ninguém. Acabar com a enganação e falar para vocês a verdade. E qual é a verdade? Deixa eu ler aqui e, por último, eu vou ler o livro de Apocalipse. Está escrito assim, na página 879, o Apocalipse de Tomé. Então, Tomé teve um Apocalipse, tá? E quando ele disse essas coisas, Pedro, voltou-se a si. Ele quem? O Messias e a roxua. Ouve, Tomé, pois eu sou o filho de Deus Pai. Eu sou o Pai de todos os espíritos. Por que que a roxua é o Pai de todos os espíritos? Porque a roxua foi o primeiro espírito a ser, a primeira alma a ser criada aqui nessa terra. E também o espírito da criação. Então, ele é o Pai de todos os espíritos, de todas as almas. O Pai é Iarro e o Filho é Iarroxua. Então, Iarroxua, aqui é Deus mesmo que está falando. É o Deus Pai, é Iarroxua. Através do Filho, Iarroxua, eu sou o Pai de todos os espíritos. Mas a alma, a primeira alma humana, igual nós temos, a primeira alma é Iarroxua. Ele é a primeira alma. Aí ele está dizendo assim, ó. Ouve, Tomé, pois eu sou o Filho de Deus, eu sou o Pai de todos os espíritos. Ouve de mim os sinais que estarão no fim deste mundo. Preste atenção. Quando o fim do mundo será completado, antes que os meus eleitos saiam. Antes, antes que os meus eleitos saiam. Você quer ser um eleito? Você quer ser um escolhido? Você quer ser chamado para ser salvo? Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Digo-lhe abertamente, o que agora está prestes a acontecer aos homens, aos príncipes dos anjos, não sabe quando acontecerão esse fato. Os anjos não sabem quando vai ocorrer isso, porque senão ele destruiria a humanidade. Pois estão agora escondidos deles. Então, os reis dividirão o mundo entre si. Haverá divisão entre o mundo. A gente fala que tem dois grandes reinos nesse mundo. O reino da França e o reino da Inglaterra. As duas maçonarias, a azul e a vermelha, estão dominando o mundo. Então, os reis dividirão o mundo entre si. Aí vem o detalhe. Haverá grande fome, pessoal. Não é fome. Não é fome. Haverá grande fome. Muita fome. Gente, tem gente que acha que isso é impossível aqui no Brasil. Ó, está dizendo aqui. A virar fome. Por quê? Porque essa divisão desses reis, eles são egoístas. Eles vão comprar tudo e guardar para eles. Não vão querer que os outros comam. Grandes pestes. Grandes pestes. Grandes pestes. E muitas tormentas na terra. Muitas tormentas, gente. Sabe o que é tormenta? Inundações. Enchentes. Onda de calor. Onda de frio. Tormentas na terra. E os filhos dos homens serão feitos escravos em todas as nações e perecerão pela espada. Então, haverá um domínio sobre as pessoas. Escravidão. Ou seja, o comunismo irá imperar na terra. Haverá grande desordem na terra. Pois isso, quando a hora do fim se aproximar, haverá grandes sinais no céu durante sete dias. E os poderes dos céus serão colocados em movimento. Então, ao iniciar a terceira hora do primeiro dia, haverá uma voz poderosa forte no firmamento do céu. Uma nuvem de sangue subirá sobre o norte e seguirão grandes trovoadas. Fortes relâmpagos e que cobrirão o céu inteiro. Então, choverá sangue sobre a terra inteira. Esses são os sinais do primeiro dia. Olha só, deixa eu falar contigo. Antes dessa onda chegar, houve um vento muito forte. Eu obtive relatos de pessoas, de amigos, que antes desse vento parece que houve um som de explosão. como se estivesse rachando um casco muito grande, como se fosse uma explosão de pedreira antes do vento chegar. Então, eu falei para ele. Eu falei, olha, isso aí, isso é o final dos tempos. E nós estamos, a carne, não adianta você se proteger. Não adianta você querer comprar banca, você que é rico, que está sabendo, através dos seus líderes ancestrais, comprando bancares, colocando bancares no centro da terra. Toda a terra perecerá. E o sol, o sol, esse sol que nós temos aí, ele se escurecerá durante três dias. Aí, ele está dizendo assim. E na quarta hora do sexto dia haverá uma grande voz do céu, do firmamento do céu, que partirá do leste-oeste. E os anjos do céu espiarão a terra pela fenda dos céus. E todos os homens que estão na terra verão as hoxas angélicas. Como todos os homens fugirão para as tumbas e se esconderão dos anjos justos. E dirão, ó, que terra possa abrir e nos engolir. Pois essas coisas acontecerão como nunca antes, desde que o mundo foi criado. Então, eles verão, descendo em cima da luz o meu Pai, com o poder e honra dos santos. Então, na minha chegada, as comportas do fogo do paraíso serão abertas, pois o paraíso está cercado de fogo. E este é o fogo eterno, que devora o globo terreno e todos os elementos do mundo. Então, os espíritos e as almas dos santos sairão do paraíso e virão para a terra inteira. E cada um irá para o seu próprio corpo, onde foi colocado. E cada um deles dirá, aqui jaz o meu corpo. E quando a grande voz desse espírito for ouvida, haverá um terremoto por toda a parte da terra. E pela força do terremoto, as montanhas serão abaladas, de cima a embaixo. Então, cada espírito voltará para o seu próprio veículo, os seus corpos dos santos que dormem. Acordarão, então, os seus corpos serão mudados. A imagem e semelhança e a honra dos santos anjos, ao poder da imagem de meu Pai Santo. Então, eles vestirão veste da vida eterna, que nunca vista nesse mundo. Pois essa nuvem desce do reino superior dos céus. O poder do meu Pai investirá com a glória todo o espírito que acreditou, que acreditou em mim. Vou parar por aqui. Vocês podem ler esse livro aqui. Gente. Você que foi fiel até o final, você não deu ouvido a espíritos enganadores, você receberá a sua recompensa. Existe um momento que você tem que tomar a decisão, ou você aceita ir a roxa. Não é Jesus não, tá? Jesus foi um nome também para enganar você por essa igreja que adora o sol. Essa igreja que adora o sol, a religião do sol, gente. Ela está em todo o mundo. E ela está usando o poder econômico para dominar as pessoas, escravizar as pessoas. Hoje não temos mais escravidão aquela de ferro, não temos escravidão com arma apontada para você, não. A escravidão, hoje, ela é invisível. Você é escravo do dinheiro. Eu sou escravo do dinheiro. Nós somos escravos desse sistema que está imperando o mundo. E você tem que andar segundo as regras. Se você não andar segundo as regras, você é excluído. Eles te jogam para fora, porque os donos que criaram essas regras não são seres humanos. São seres anjos caídos, são os sentinelas. São seres que têm uma vantagem sobre nós, porque eles estão no espírito e nós na carne. Mas nós temos um trunfo na mão. Você quer saber qual é o trunfo? Você tem a fé. Você tem a esperança. Eu tenho a esperança. E quando você crer, aí é que eles não entendem. A fé, ela transcede a matéria. A fé, ela passa a matéria. E nem se o sol explodir, como muitos estão prevendo, que o sol vai desaparecer durante três dias e três noites. Porque no livro de Apocalipse está dizendo, gente, no capítulo 6, está dizendo no livro de Apocalipse. Então, essas religiões, os adoradores do sol, todos eles perecerão. Porque é uma coisa que o Iarro não permite. É que as pessoas mexam na sua glória. Eu nem tenho a palavra para substituir, porque glória é um nome blasfemo. É o nome de uma das deusas gregas. Na sua integridade, naquilo que ele mais tem, que ele mais prima, é quando a pessoa quer que a criatura, aquela que ele criou, vai ouvir outros deuses e vai deixar de adorar o nosso Criador. Aí, não. Aí, ele não permite, não. Ó, se você tiver um tempinho em casa, aqui, ó, no capítulo 6. Isso não aconteceu ainda, não, gente. Vai acontecer, hein? Aqui no capítulo 6, ó. Está dizendo assim, no capítulo 6. Ó. Está aqui, ó. Está vendo aí? O sexto selo... E quando o sexto selo rompeu, eis que houve um grande terremoto e o sol tornou-se negro. Gente, o sol, o sol, o sol, aquele lá que você vê, o sol tornou-se negro. Ó, você tem andado de dia aí, está com sol, mas você está sentindo frio aqui no Rio de Janeiro e no sul. Mas isso vai acontecer durante três dias, gente. Então, três dias a Terra vai... Por que tem que ter o terremoto, gente? Porque a Terra obedece ao Criador. Obedece à palavra do Criador. Então, você que está vendo todos esses efeitos aí que estão acontecendo, tudo que está acontecendo no mundo, essa obrigatoriedade para todo mundo se usar a picada no braço, essa imposição, por que essa correria? Por que as pessoas estão correndo? Se todo mundo, no mundo, vai morrer um dia. Claro, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer antes da hora. Você quer morrer? Você não quer morrer. Eu também não quero morrer. Mas o Pai colocou um tempozinho aqui para a gente na Terra. E é aí que você tem que se conscientizar que, nesse tempo, você tem que fazer o quê? Ajudar os próximos, ajudar as pessoas, procurar ser melhor, procurar se afastar do erro, da falha, procurar ficar longe dos erros. Não tem que ir para a igreja, não, gente. O Pai não mandou você ir para a igreja nenhuma. Aliás, Ele nem habita naquele templo que está lá aquela igreja. Ele ama você. Ele quer você. Ele quer que você, no seu pensamento, o chame todo dia. Que você fale assim, Arrucho, aí eu te aceito. Eu quero ser teu. Eu quero que você me alcance. E aí, o sol pode explodir, a lua pode desaparecer, a terra pode ter terremoto, pode ter maremoto. Mas você está com aquele que criou o céu, a terra e o mar. Que vocês tenham um ótimo dia. Um ótimo dia para todos vocês. Que vocês possam refletir nessas palavras. Um forte abraço. Tchau, pessoal.